A Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por sua Comissão de Direito Constitucional, tem a honra de recebê-los para o terceiro dia da Semana da Constituição 2021, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o doutor Gustavo Goldoni Barijan, membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Obrigado, Iago. Em nome da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, do boas-vindas a todas e todos. É uma alegria enorme podermos realizar a segunda edição da Semana da Constituição, conjuntamente com os Centros Acadêmicos de Direito do Estado de São Paulo. Organizamos debates e palestras acerca de temas relevantes e atuais do direito constitucional da nossa Constituição, que esse ano faz 33 anos. Nossa Constituição, que já passou por vários momentos, na atual conjuntura nem sempre esteve em alta. Nós continuamos aqui, debatendo ela e defendendo ela. Gostaria de agradecer, em nome da Comissão, o doutor Clodoaldo, o doutor José Marques e o Igor, que é acadêmico de Direito da PUC de São Paulo e a que representa o Centro Acadêmico 22 de Agosto. Gostaria de agradecer também o Ismael, que é nosso tradutor de Libras, e também os demais servidores da OAB São Paulo. Agradeço a participação novamente de todos. Igor, a palavra é sua. Boa tarde. Eu sou o Igor, represento o Centro Acadêmico 22 de Agosto, com a gestão reconvexo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, num momento muito importante, que é essa semana em que tratamos da nossa Constituição e dos 33 anos, ainda mais no momento pelo qual o nosso país está passando atualmente. Acho que o debate vai ser muito proveitoso. Encaminhando para as apresentações, inicio com o doutor José Marques. Ele é advogado, especialista em Direito Constitucional pós-graduando em Direitos Humanos, responsabilidade social e cidadania global pela PUC de Rio Grande do Sul. É professor também de Direito Constitucional e Direitos Humanos da UNIRB, Arapiraca, e na FASVIPA, em Pão de Açúcar. Esta é presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Alagoas, participou como pesquisador no Centro Internacional de Direitos Humanos da Academia Paulista de Direito, e no Bienio 2018-2019. Em seguida, apresento também o doutor Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior. Ele é advogado, pós-doutor em Direito e Direito Constitucional na Itália, conselheiro da OAB de Goiás, membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Nacional e professor universitário. Começo, então, passo a palavra ao doutor José Marques, que terá 30 minutos para sua exposição. Quero agradecer aqui, Igor, pela apresentação e lhe dizer, Igor, que eu também fui membro de Centro Acadêmico quando estudante, então você, ao falar, me remeteu a bons tempos de movimentos estudantis. Então, é uma honra ser apresentado por um acadêmico participante do movimento estudantil universitário, que é muito importante para a construção do debate político e público nesse país. Então, é um prazer conhecê-lo, Igor. Gustavo Goldoni, acertei? agradecer também aí a atenção, que foi me dada, estava em trânsito, mas cheguei bem no computador, não me ajudou muito, mas estamos firmes aqui. Obrigado pela atenção. E ao meu querido amigo, amigo e irmão que a OAB me presenteou, o Clodoaldo, mestre de todos nós, estou aqui só para aprender cada vez mais com você, eu sou muito suspeito ao falar de ti, sem contar também aqui em agradecer o convite da presidente Luciana e do vice-presidente Marcelo, dois grandes amigos. Então, minha gente, sem mais delongas, eu sei que em OAB é costume a ser saudações, mas como estamos entre amigos aqui, principalmente pelos convites que me foram feitos, não tinha como não fazê-los. Vamos lá, estamos vivendo tempos diferentes, tempos sombrios, tempos obscuros, onde o nosso tema trata-se de direitos fundamentais e nesses tempos obscuros que nós vivemos, esses direitos fundamentais estão em grave ataque, estão sendo questionados a todo instante por aqueles que querem ver a instabilidade social institucional desse país. Falo isso tranquilamente, falo isso tranquilamente, é visível o momento que nós vivemos. quando falamos em direitos fundamentais, e é interessante porque no período da faculdade, quando nós estudamos, somos convidados a primeiro diferenciar o que são direitos humanos e o que são direitos fundamentais. E vemos, nesse período da faculdade, que direitos humanos são aqueles direitos apresentados, discutidos, debatidos no âmbito internacional, lá nos tratados e nas convenções. E vemos também, pelo menos de forma geral a que falo, que os direitos fundamentais são aqueles direitos essenciais à vida humana, em sociedade, de determinado estado, de determinado país, consagrados numa Constituição. Muitos desses direitos humanos se transformam em direitos fundamentais. até mesmo, numa visão mais aprofundada desses estudos dos direitos humanos, nós compreendemos que muitos dos direitos fundamentais já consagrados em alguns estados fomentaram e ajudaram a elaboração desses direitos humanos lá em 1948, quando surgem os direitos humanos como nós entendemos e enxergamos hoje, através da Declaração Universal de Direitos Humanos. E qual a grande finalidade desses direitos fundamentais, estarem consagrados numa Constituição? Eu lembro Bobbio, no seu livro A Era dos Direitos, um livro fantástico, que ele nos provoca, professor Clodo, Voltei, deu uma travada, né? Tá tudo ok? Sim, tudo ok agora, José. Perfeito, obrigado, Igor. Então vamos lá, eu acredito que eu tava falando do Bobbio. E Bobbio nos provocava com o seguinte, Tá bom, já deu, já filosofamos demais sobre os direitos humanos. Já divagamos muito sobre as abrangências e possibilidades dos direitos humanos. Vamos agora positivar esses direitos humanos, para que possamos vindicá-los, caso eles venham a ser violados ou eles não venham a ser concretizados. A ideia de tratarmos desses direitos humanos, desses direitos essenciais à existência humana, à convivência social e a garantia, e consequentemente à garantia da dignidade da pessoa humana, é uma meta para uma construção de uma sociedade digna, justa e real. Real na concretização, real na vivência humana desses direitos. E então, consagrados na Constituição, nós encontramos ao longo do tempo dilemas quanto à abrangência desses direitos humanos, desses direitos fundamentais. E de 48 para cá, nós tivemos a Constituição de 67, até porque anterior de 67 nós tínhamos a Constituição de 46, pós ditadura de Getúlio Vargas. 67, uma ditadura dita por alguns promulgados, mas sabemos que não foi, sabemos que é uma Constituição, sabemos que é uma Constituição outorgada, imposta ao Parlamento atuado, a um Parlamento ameaçado, e que se deu em mês todo o trâmite de uma Assembleia Nacional Constituinte. E pós a Constituição, tivemos uma emenda número 1, de 69, que o intuito era de uma nova Constituição, mas, por praticidade, emendou-se a Constituição, e depois tivemos a nossa Constituição de 1988. Esta, sim, plural, não vou entrar em detalhes aqui dos seus trâmites políticos e de divisão de trabalhos, e como se deu, porque ali até realmente questionava, mas é para um outro momento, mas diz fato da sua pluralidade. O Brasil, em 87, 88, vivia um fervor, um fervor pós-ditadura militar, um fervor das diretas já, um fervor da redemocratização desse país. E essa Constituição, que comemoramos no dia de ontem, e aqui comemoramos em uma semana, há 33 anos, essa Constituição nascia nesse espírito, num espírito de vencermos e superarmos todos os traumas anteriores. Um espírito que tira, pelo menos historicamente, os direitos fundamentais individuais e coletivos dos últimos artigos das Constituições anteriores e puxa para o seu início, puxa para o começo, saímos dos últimos para o artigo 5º. E só não estamos em primeiro porque, do primeiro ao quarto, nós temos os fundamentos, os objetivos, a separação dos poderes, etc. Mas estamos lá, direitos fundamentais no início. Isso passa um recado muito importante, uma simbologia muito importante, uma simbologia não para algo que não é concreto, mas para algo para ser concretizado. Que, a partir de 88, o ordenamento jurídico brasileiro terá como eixo, como eixo central, a dignidade da pessoa humana. Terá como objetivo maior de proteção o ser humano. O ser humano em todas as suas complexidades, características, desenhos, onde os direitos fundamentais guiarão, os direitos, princípios e valores fundamentais guiarão o ordenamento jurídico brasileiro. Tanto é a força, tanto é a força dada pela Constituição aos direitos fundamentais, não só trazendo para o início, simbolicamente, mas que nós vamos ter transformações, e eu acredito, pelo menos no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que o primeiro grande impacto vai ser no direito civil, onde nós vamos ter o fenômeno da constitucionalização do direito privado. sai o patrimônio do grande objeto de proteção da Constituição e da norma infraconstitucional, em especial, e entra o ser humano, entra a pessoa humana nessa proteção. E aí nós vamos vivenciar aquele fenômeno da despatrimonialização do direito privado do Brasil. isso a partir de uma nova concepção da Constituição e dos direitos fundamentais, onde esses direitos fundamentais começam a eivar todo o ordenamento jurídico brasileiro, onde todo agora tem que ser pensado a partir desses valores constitucionais. E nessa evolução do direito constitucional brasileiro pós-88, fatores sociais atingem diretamente essa realidade constitucional. E que bom que atingem. Porque se a nossa Constituição não reflete os fatores sociais, essa Constituição ela será simplesmente uma Constituição escrita, uma folha de papel. Mas como essa nossa Constituição feita a partir de tantos pensamentos de brasileiros e brasileiras e desejos de brasileiros e brasileiras, essa Constituição reflete os fatores sociais, os fatores reais de poder e a partir da sociedade do povo que em tempos contemporâneos nós vemos numa grande onda um efeito contrário a tudo aquilo que foi conquistado ao longo de tanto tempo de breves 33 anos em detrimento de uma radicalização polarizada política através de discursos através de posicionamentos baseados em fake news entre tantos e tantos outros mecanismos de desconstrução penso que o nosso grande papel hoje professor Clodoaldo querida amiga é como podemos e precisamos nos posicionar na defesa desses direitos e aqui eu eleco um direito fundamental polêmico mas que é necessário ser discutido a liberdade de expressão por exemplo a liberdade de expressão sabemos todos nós que em regra não temos direitos absolutos não temos direitos absolutos em regra e de regra e hoje puxam para a gente no Brasil uma discussão de uma liberdade de expressão a lá Estados Unidos da América esquecendo que nossa realidade é outra nossa percepção de direito é outra nossa construção jurídica é outra não por quererem de fato defender a liberdade de expressão mas para causar um mal-estar institucional e uma falsa percepção naqueles que não dominam esse conhecimento mais amplo do direito e consequentemente dos direitos fundamentais aumentando também assim ou criando assim melhor dizendo uma estabilidade social agora não quer dizer que ao defender uma maior ação na proteção real dessa estabilidade da do bom uso do da liberdade de expressão por exemplo não quer dizer que nós não estejamos atentos aos movimentos que aproveitam de determinadas situações para impor outras e consequentemente de outro lado colocar os direitos fundamentais também em perigo acredito que seja essa nossa maior missão em tempos de instabilidade política e em tempos ainda infelizmente de pandemia onde nós vimos ao longo de 2020 e de 2021 nossos direitos fundamentais serem relativizados no discurso de uma proteção da vida de uma proteção da saúde e consequentemente da vida e com isso muitos no discurso simplesmente de deturpação dos fatos desconstruir causar estabilidade nós como juristas como os estudantes eternos estudantes de direito precisamos ficar sempre atentos porque na medida em que determinadas ações foram tomadas nesse período de pandemia e que no meu entender foram necessárias alguns se aproveitam disso para impor certo autoritarismo quando de fato não cabe e se passou algum autoritarismo nós somos os primeiros que devemos apontar criticar e apresentar uma solução mas essas são problemáticas Igor advindas dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa ninguém imaginava que em pleno 2021 viveríamos uma situação como essa e eu peço Igor que me atente quanto a hora porque eu confesso que eu me perdi aqui no meu relógio pode ficar tranquilo José ainda temos 15 minutos de fala show e pegou todo mundo de surpresa ninguém esperava medidas no começo claro foram tomadas talvez no calor do momento na necessidade de proteção que hoje olhando para trás talvez olha não cabia podia ser diferente mas hoje olhando para trás olhando para o agora e pensando no futuro como nós agimos como nós pensamos agora e como nós agiremos diante de tudo isso que nós vivemos a pandemia não acabou máscara não acabou o uso de máscara por exemplo cabe em pleno abril de 2022 por exemplo falarmos em lockdown ah mas se tiver pico como lidaremos com isso cabe nesse momento político discutirmos uma nova constituição como alguns levantam e uma nova constituição não refletiria um retrocesso nos direitos conquistados eu sei que são dois temas cada um deles caberia uma uma fala específica mas como nós nos posicionamos diante disso ah professor Marques eu acho que eu penso que realmente precisamos discutir um novo instituto na verdade uma nova constituição no Brasil ela é muito extensa ela é muito prolixa fala até de colégio quem administra quem não administra ah tudo bem nossa constituição ela poderia ser mais enxuta de fato mas hoje falarmos de uma nova constituição num cenário de extremismo político de cartazes com fecha STF mata não sei quem ressuscita não sei quem não é o melhor cenário tá e quando seria o melhor cenário para uma discussão como essa eu acho que não primeiro que não é necessário a nossa constituição por mais que ela seja extensa os seus valores e seus princípios atendem muito bem a nossa realidade atual se for para discutir um novo momento constitucional que seja num momento de estabilidade que seja num momento de harmonia professor isso é ilusão nunca teremos vai ser sempre polarizado desse mesmo jeito realmente enquanto tiver ser humano nós não teremos nós teremos a paz completa mas nós teremos o mínimo de um equilíbrio racional político que não é o momento que nós vivemos repito não penso que a constituição de 1988 precisa ser abolida para o surgimento de uma outra pelo contrário sou apaixonado pela nossa constituição sou um defensor da nossa constituição agora aqueles que levantam a bandeira de uma nova constituição infelizmente levantam essa bandeira não para discutir valores constitucionais mas para simplesmente no calor do momento desconstruir aquilo que foi construído retirar aquilo que foi conquistado ao longo do tempo e falo isso tranquilamente eu sou mas como assim isso está adivinhando não não estou adivinhando é só pegar as falas daqueles que defendem os seus pontos os seus objetivos quando falamos de estrutura constitucional nós falamos de estrutura de estado não é à toa que lá em teoria geral do estado quando a gente estuda a formação do novo estado a gente vê que com uma nova constituição nasce o novo estado é claro que não nasce a parte do zero mas um novo ordenamento jurídico uma nova visão de mundo jurídica nasce e qual é a visão de mundo jurídico que nós queremos para o Brasil lembre que nós estamos lidando com seres humanos seres humanos são inquietos são desejantes como lidar com a conciliação de tantos desejos a constituição de 88 Igor foi uma conciliadora nata só olhar os 170 valores sociais com valores liberais convivendo juntos lá na ordem econômica a nossa constituição ela é uma conciliadora de nascença por isso que ela é plural talvez não seja perfeita mas sem dúvida Lodoaldo é uma das melhores do mundo sem dúvida alguma consagramos valores e consagramos direitos fundamentais aqui que em outros países não se tem como nós concebemos mas precisamos consagrar precisamos positivar esses direitos fundamentais porque infelizmente a assombração do autoritarismo ronda sempre a nossa realidade aqui enquanto América Latina então para garantir nós escrevemos nós positivamos uma constituição sabendo que esta constituição ela detém de uma força soberana que na prática sofre na prática ela é geralmente ela é ferida mas que repito cabe a todos nós criticamente enxergar como ela está sendo aplicada e cabe a todos nós com força de vontade lutar para que ela se concretize lembro das famosas normas programáticas que dizem que e que de fato é que para sua concretização é necessária de uma força política é necessário um interesse político sabe Igor se os movimentos estudantis se os movimentos sociais de classe não saem às ruas para que determinados direitos se concretizem esse interesse político não vai surgir nunca esse interesse político de concretização das normas constitucionais elas são mais do povo do que do próprio agente político esse interesse político que nós estudamos nos manuais e nos livros demais livros de direito constitucional é mais do povo do que dos agentes políticos dos agentes públicos que nos representam que trabalham para o Estado que trabalham para o povo brasileiro e essa é a nossa grande missão em 33 anos de Constituição Federal concretizar esses direitos fundamentais proteger a Constituição e fugirmos do radicalismo político seja ele em tempos de pandemia ou fora dela para que cada vez mais os nossos direitos fundamentais se tornem realidade e essa Constituição que não é utópica ela de fato se concretiza tudo tudo no seu devido tempo como diria Alexi quando fala nos mandamentos de autorização não vai ser não vai ser de um dia para o outro mas que nós possamos efetivar esses direitos na medida cabível para aquele tempo isso é o grande convite que é feito a todos nós cada um na sua área na perspectiva constitucional civilista trabalhista previdenciária empresarial quanto estudantes de direito da graduação da pós-graduação e quanto ativos políticos para que isso se concretize agora precisamos juntar forças e fazer com que esse interesse político seja mais do povo do que de poucos que infelizmente não nos representam o povo precisa estar vigilando e o povo entenda-se todos nós todos nós acredito que bateu tempo Igor me corrija bateu quase 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 pode caminhar eu sei que vão ter provocações eu quero somente agradecer e que estou aqui à disposição para para qualquer coisa obrigado perfeito José muito obrigado pela sua fala extremamente confundente importante todos os pontos aqui abordados e eu enquanto estudante acredito muito nesse poder que a nossa construção tem principalmente em relação aos movimentos sociais no nosso país e perceber que enquanto um jovem estudante acreditar nisso é de extrema importância e e agora nesse momento eu passo a próxima fala para não me estender muito ao ao doutor Clodoaldo Moreira de Santos Júnior por favor Clodoaldo então boa tarde a todos a todas primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui agradecer a presença e o convite também do doutor Gustavo o qual muito me honra conhecer e também todas as pessoas que nós conhecemos né Zé Marques se tornam igual pequeno príncipe né amigos e cativos também agradecer o convite do doutor Marcelo Fiore a nossa querida doutora Luciana presidente e vice-presidente né no caso doutor Marcelo Fiore da comissão e de estudos condicionais da nossa querida UAB São Paulo parabenizar o doutor José Marques meu grande amigo vulgarmente conhecido como Clodoaldo né pela palestra então assim excepcional é um grande desafio pra mim né dar continuidade a essa linha de pensamento e eu vou procurar honrar o máximo possível é uma grande honra pra mim ao intérprete Ismael também agradeço aí a oportunidade de estar dando acesso a Libras aos colegas pela lei de acessibilidade se torna tão importante pra nós todos a secretaria das comissões de todas as comissões da nossa querida UAB ao centro acadêmico 22 de agosto PUC São Paulo no qual muito me honra falar para os acadêmicos para o centro acadêmico dessa instituição como havia comentado para o Igor eu sou professor da PUC mas PUC Goiás né eu sou PUCiano fornei pela PUC e somos co-irmãos então é uma grande honra pra mim estar aqui a temática direitos fundamentais realmente é uma temática muito atrativa quando foi feito o convite eu falei que honra mas quando eu fiquei sabendo que era dar continuidade ao doutor Zé Marques eu tive que estudar um pouco mais e diante dessa perspectiva do direito fundamental a gente tem que pensar e na visão do doutor Zé Marques a questão do iluminismo constitucional a França teve seu iluminismo também as pessoas marcharam marchão marchão as pessoas estavam cansadas de observar que o poder estava na mão de poucas pessoas as pessoas passavam fome as pessoas começaram a criticar na época da França o que que significa liberdade sendo que eu não tenho o que comer foi criada a época também o welfare state ou seja o bem-estar social que é o nosso artigo sexto da constituição e desde essa época vem a ideia de que a constituição emana do povo e para o povo porque a França é o povo francês e o Brasil começa com essa nova perspectiva também nós observamos aí no ano 2011 2012 as pessoas marchando as pessoas indo às ruas solicitando vários direitos que estão previstos na constituição e os políticos à época ficaram com receio e com medo e logicamente os políticos de todas as suas épocas começam logicamente a entender melhor alguns procuram entender o recado outros continuam com a ideia do poder Montesquieu fala todo aquele que detém do poder tende dele abusar não significa que um político irá abusar do poder mas se porventura abusar é necessário uma constituição que limite poderes e conceda direitos esta constituição de 88 conforme falada pelo professor José Marques ela é denominada como constituição cidadã aí que vem a questão nós como portadores desse direito sentimos realmente inseridos dentro de um estado democrático de direito ou realmente ainda não temos uma democracia sólida ainda estamos ainda na busca incensante da democracia nós temos transparência nós temos realmente institutos como legislativo um executivo um judiciário que cumprem com seu papel hoje a gente observa infelizmente que o legislativo não cumpre com seu mistério um exemplo é questões envolvendo reconhecimento de união estável de pessoas do mesmo sexo essa questão foi parar no supremo tribunal federal casamento de pessoas do mesmo sexo isso foi parar no supremo até campeonato brasileiro vai parar no supremo tribunal federal então nós temos de certa forma uma como diz o deputado federal a época tiririca pior que está não fica fica uma ausência praticamente uma anencefalia política às vezes que demonstra aí uma total inércia na criação de leis que venham a segurar direitos de uma população pela qual clama tanto e delega poderes para pessoas às vezes incompetentes ao mesmo tempo um executivo que deve cumprir com seu papel e um judiciário que deve se abster e ser nesse caso um judiciário e não propriamente um ativismo judicial muito claro como nós observamos no dia a dia e essa ideia de direitos fundamentais ela nunca teve nesse país tantas colisões conforme o professor José Marques havia alegado e temos o nosso querido Robert Alex ou Alex para alguns e o Robert Alex fala do princípio da ponderação dos poderes a gente começa analisando rapidamente o artigo quinto caput todas as pessoas são iguais homens e mulheres são iguais perante a lei para a gente chegar a essa perspectiva que homem é igual mulher a gente tem que pensar que o código civil de 16 que foi criado pelo iminente primeiro Teixeira de Freitas iminente Teixeira de Freitas depois Clóvis Bevilacqua ambos do lago São Francisco ambos juristas ambos logicamente que representam muito bem esse estado criaram um código civil e esse código civil criado por Clóvis Bevilacqua que entrou em vigor no dia 1º de outubro de 1917 falava o seguinte gente todo homem é titular de direitos ou seja mulher não era pessoa e sim objeto na mão do homem a gente observa que a mulher só foi votar na década de 40 não era qualquer mulher era somente mulher que era servidora pública até que a Constituição de 88 à luz da Declaração Universal dos Direitos do Homem chegam-se à conclusão do óbvio uma mulher tem o mesmo direito de um homem e esse código civil de 2002 idealizado pelo eminente Miguel Reale que criou a ideia da eticidade da socialidade e da operalidade dentro da eticidade homens e mulheres sanguais e a lei ordinária 10 406 de 10 de janeiro de 2002 fala toda pessoa e essa pessoa ela remonta ao que? A dignidade da pessoa humana artigo primeiro inciso 3 da Constituição de 88 toda pessoa tem o mesmo direito então não existe gradação entre pessoas independentemente da cor da raça do sexo se essa pessoa possui ou não qualquer tipo de deficiência eu tenho que dar acesso a essa pessoa a esses direitos aí que vem o desafio como é que o estado como é que o município vai conseguir dar acesso para que realmente as pessoas sejam iguais conforme a Constituição Federal nós sabemos hoje que pessoas que possuem deficiência encontram dificuldades para acesso a um emprego encontram também dificuldades para todos os tipos de misérias que esse país possa proporcionar e uma forma que eu tenho de procurar compensar é criar cotas e data venha penso que cotas não é o meio adequado de você nesse caso promover justiça social a verdadeira promoção da justiça social vem com acesso igualitário vem com a escola que realmente consiga promover essa pessoa não simplesmente dando 5% 10% de um concurso porque a pessoa é negra ou porque a pessoa possui deficiência esse isso não é o que eu desejo e isso que essa pessoa também não deseja porque essa pessoa não quer esmola essa pessoa quer ser reconhecida nesse estado e um ponto principal que a gente sempre tem que pensar é que a dignidade não é do indivíduo a dignidade ela pertence a todos a todos e o professor José Roberto Dromi que é um excelente consonalista na Argentina ele fala da universalidade o que é universalidade o mesmo direito que é concedido aqui tem que ser concedido em todos os países e o professor José Marques falou muito bem claro isso olha infelizmente em alguns países a gente observa que as pessoas não tem liberdade que as mulheres não são respeitadas então diante dessa perspectiva mundial a gente observa que a nossa constituição que até então gente foi criada com 49.700 palavras hoje tem mais de 70 mil palavras atualmente até coloquei no meu Instagram eu coloquei lá quantas emendas constitucionais a constituição de 88 tem eu vi que pouquíssimas pessoas acertavam gente 111 emendas constitucionais essa constituição ela é uma coxa de retalho uma constituição ela segura direitos e para ser modificada ela precisa e sabemos todos de um procedimento denominado como emenda constitucional que é um procedimento dificultoso que deveria nesse caso modificar mas modificar pouquíssimo aquela constituição mantendo a sua essencialidade ou seja uma constituição ela tem uma função social e nós sabemos que a função social é tudo função social do casamento função social da posse função social do contrato e eu sou de uma época porque eu tenho quase 50 anos e o professor Zé Marques é ainda um jovem constitucionalista e cá para mim e eu sempre falo para ele que ele é o cara no direito constitucional que gente quando eu era pequeno eu sempre ouvi dizer assim o Brasil é o país do futuro eu estou com quase 50 anos e esse futuro não chegou eu era de uma época que o professor explicava o que é o direito hoje o professor deve explicar para que que serve o direito é muito mais importante para que serve do que o que é o ensino hoje ele tem uma função social o ensino hoje ele tem uma razão de ser antigamente a pessoa se formava se tornava um juiz um promotor e a pessoa trabalhava exclusivamente pelo dinheiro hoje conforme o professor José Marques comentou o ser humano ele tem que entender que ele nasceu para servir quem não aprendeu a servir não aprendeu a viver o curso de direito é um curso importantíssimo porque todos nós independentemente da condição que estamos devemos servir e servir evidentemente é prestar uma excelência que aquilo propriamente que a PUC São Paulo e qualquer outra instituição seja onde ela estiver no nosso país deve proporcionar aos nossos acadêmicos nós temos hoje um país mais de um milhão de advogados mas desse número gigantesco de advogados quais deles e quantos deles realmente entenderam por que que estão aqui e quando eu tento responder de onde eu vim por que estou aqui e para onde eu vou eu vou entender que realmente o direito é exercido pela pessoa que tem realmente um objetivo porque o homem é aquilo que ele quer ser e a atitude leva a altitude essa mesma constituição fala que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa salvo quando uma lei determinar eu levo isso lá para obrigações artigo 233 obrigação de dar fazer ou não fazer a partir do momento que determine fique em casa eu tenho que pensar na perspectiva da saúde mas também eu tenho que pensar na perspectiva da economia e resolver essa antítese é muito difícil falo com propriedade porque perdi pai e mãe em razão de covid e quando você perde as pessoas que você muito ama e quando você vê essas pessoas sofrerem você vê na prática realmente o tanto que é difícil uma luta e uma guerra na qual nós estamos vivenciando e por esse motivo é fundamental que todos nós ao mesmo tempo não possamos só criticar mas também apresentar soluções e as soluções elas sempre nascem dos meios acadêmicos nascem do centro acadêmico e nascem principalmente data vênia de São Paulo porque São Paulo todo mundo sabe a história e a importância desse estado para o nosso país sem querer desmerecer logicamente os demais estados mas sabemos que em São Paulo nasce e se discute o direito de uma forma um pouco mais aprofundada morei dez anos em São Paulo posso falar com propriedade porque na verdade vi ali um grande professor que tive Celso Ribeiro de Bastos que é funcionalista e chefe também à época o tanto que é importante entender a função social do direito e ele me ensinou Rodoaldo o direito não é para servir somente a sua vontade o direito também ele possui uma razão maior que é servir ao próximo e diante dessa mesma perspectiva nenhuma pessoa sofrerá tratamento degradante e vocês viram agora que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o regime fechado para crimes hediondos não é a melhor solução que eu tenho a lei 8.072 de 90 que é a lei de crimes hediondos ela foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade o regime é integralmente fechado é muito simplista levar pela perspectiva de uma pessoa que comete um fato criminoso simplesmente jogá-la ao sistema carcerário como se isso fosse realmente resolver o problema estou tampando o sol com a peneira o problema não é esse momento porque quando nós estudamos o sistema penal principalmente na perspectiva do sistema de filadélfia nós sabemos que o sistema prisional seria um momento de reflexão daquele que cometeu um tipo penal um fato típico antijurídico previsto no decreto lei 2848 de 40 que é o código penal brasileiro só que na prática nós sabemos que existem as misérias do processo penal que é um livro clássico no qual eles põem essas chagas do sistema prisional o sistema prisional não é momento de reflexão é momento de reconhecimento que todos nós estamos falhando na nossa missão qual missão todos sabemos a solução para a corrupção a solução para que nós tenhamos menos crimes é fato estar na constituição federal educação educação não existe outro meio senão a educação a pestalose Henri pestalose que é o pai da pedagogia moderna 1756 na suíça falavam que a única forma de se salvar o ser humano é pela educação pestalose resgatou mais de 100 crianças na rua e falava que iria ensinar essas crianças a serem cidadãos e foi perguntado como o senhor vai ensinar essas pessoas a serem cidadãos vamos começar pelo princípio básico a educação a educação forma e transforma o indivíduo e logicamente essa constituição nossa de 88 e o doutor José Marques comentou gente constituição de 1824 1891 1934 1937 1946 1967 ato institucional 1978 e tem gente que tem coragem de falar vamos criar uma nova constituição demagogia o que a gente precisa é respeitar esta constituição Fernando Laçalo conforme o professor Marx comentou diz que a constituição é uma mera folha de papel ximilite fala o que nós estamos fazendo com a nossa constituição a constituição é aquilo que nós fazemos dela e se nós transformamos a nossa constituição em algo grande automaticamente nós temos um fenômeno chamado segurança jurídica quando estava fazendo a minha defesa do pós-doutorado da Itália e quando você apresenta você apresenta para os maestros que são os professores e também para vários alunos estava lá eu brasileiro pé rachado numa instituição que foi criada em 1526 gente 1526 eles estavam estudando direito aí chego eu lá para falar da constituição de 88 e a segurança jurídica da constituição de 88 e estava comentando a época que a constituição de 88 havia sofrido 89 emendas constitucionais aí um aluno falou assim pelo que eu estou entendendo a sua constituição ela não tem segurança jurídica nenhuma eu não sei como vocês brasileiros conseguem alegar que vocês têm alguma segurança a constituição italiana que é da década de 40 só teve duas emendas até hoje essa constituição com esse tanto de emendas isso não traz segurança jurídica a ninguém então um aluno do segundo período de uma faculdade pública na Itália é o óbvio e quando a gente assume esse mistério na verdade porque eu falo que a gente faz parte do iluminismo constitucional porque a gente vem trazer a escuridão a clareza necessária a gente observa realmente que é difícil ser professor de direito constitucional é difícil você falar que a constituição é a lei maior porque você observa data vênia julgamentos proferidos pelo supremo tribunal federal que contariam totalmente aquilo que nós estamos ensinando a gente observa os municípios e estados através de seus agentes políticos malgradando a constituição de 88 aí que vem a questão o que nós estamos fazendo com a nossa constituição as pessoas possuem liberdade de pensamento as pessoas podem expor o seu livre pensamento é fato que é vedado o anonimato mas o professor José Marques sabe muito bem que nós juntamente com a doutora Luciana doutor Marcelo sobre a batuta do nosso querido professor Flávio Martins entre outros colegas constitucionalistas estávamos apresentando a corte interamericana de direitos humanos uma petição denunciando o Brasil pelo abuso ou seja pelo uso desmedido da lei de segurança nacional por qual motivo pessoas que estão falando estão na sua perspectiva usufruindo da sua condição como indivíduo dentro da perspectiva da sua liberdade de expressão essas pessoas estavam sendo perseguidas e estava sendo feita uma adequação que chama-se interpretação conforme eu entendo essa é nova conforme eu entendo essa pessoa cometeu um crime contra a lei de segurança nacional e por esse motivo essas pessoas estavam sendo responsabilizadas então ela estava sendo utilizada pelo próprio poder judiciário pelo legislativo pelo executivo em desfavor da população hoje essa lei se encontra revogada mas evidentemente isso decorre de uma luta e conquistas pela liberdade de expressão logicamente se eu extrapolar minha liberdade de expressão responderei pelo crime de difamação calúnia injúria se eu ofender o presidente da república no qual eu devo ter respeito independentemente de qual partido ele represente porque se ele é presidente ele deve se comportar como presidente se ele não se comporta como presidente eu vou me comportar como cidadão porque eu recebi a educação necessária para esse fim e logicamente se eu quero e desejo um país melhor eu tenho que compreender que essa construção ela se ela se faz através de lutas e conquistas que foram aduzidas pelo professor José Marques nós temos ainda pouca história ainda e nós todos somos pessoas que contribuem para essa história e diante desse fato e diante desses argumentos que foram propostos a constituição no seu artigo quinto em 6.78 está permeado Igor de elementos esses elementos são distribuídos pelo código penal que é o decreto lei 2.848 pelo código processo penal do decreto lei 3.689 de 41 pelo código processo civil que é a lei 3.105 de 2015 pelo ECA lei 8.069 pelo código de defesa do consumidor lei 80.78 então eu vou observar tudo isso em detalhe importante a simples leitura de um dispositivo do artigo quinto ele traz muito mas muito questionamento a liberdade ela não é absoluta conforme o professor José Marques comentou porque nenhum direito é absoluto só Deus é absoluto e Deus nos dá a liberdade de fazermos logicamente dentro da nossa condição como profissional do direito aquilo que a minha consciência permite e aquilo que eu entendo que é necessário para o crescimento por fim vale ressaltar rapidamente que nós vivemos um caos no judiciário 210 milhões de habitantes com 100 milhões de processos gente se você a cada duas pessoas um processo se você não tem processo não se preocupe é questão de tempo você vai ter um processo e diante dessa desse tsunami de processos é necessário sempre a gente pensar mediação conciliação e arbitragem como forma de resolução de conflitos então o profissional do direito o profissional do futuro ele sabe muito bem que a melhor solução nunca é o embate e sim a autocomposição pois logicamente a autocomposição é a melhor resolução de todo conflito e gostaria de encerrar Igor rapidamente um minutinho e dez segundos vai encerrar em uma forma de poesia chama confia sempre ainda que teus pés estejam sangrando segue para a frente erguendo o corpo celeste acima de ti mesmo crê e trabalha esforça-te no bem e espera com paciência tudo passa e tudo se renova mas o que vem do céu permanecerá de todos os infelizes os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos porque o maior fortuna da vida é sofrer da fé e prosseguir vivendo eleva pois o teu olhar e caminha luta e serve aprende e adianta-te brilha alvorada além da noite hoje é possível que a tempestade te abasteu o coração e te atormente o ideal não te esqueças porém de que amanhã será um outro dia então agradeço uma vez mais a oportunidade devolva a palavra ao Igor para os demais encaminhamentos obrigado muito obrigado doutor Clodoaldo muito importante as suas falas todas elas principalmente as relações entre Brasil e Itália os posicionamentos o pensamento que eles têm deles nessa sua defesa do doutorado em relação a nossa constituição acho isso muito importante a gente fazer algumas relações com o que está acontecendo lá e aqui o que eles pensam também do que a gente tem até agora temos ainda 22 minutos quero saber se o doutor José precisa ah ok tudo bem tem aula tranquilo então eu acredito que eu posso finalizar agradecendo inicialmente a Darisca intérprete de Libras aqui presente o Ismael ao doutor José Marques pela grande exposição importantíssima também o doutor Clodoaldo Moreira nesse final também extremamente importante todos muito brilhantes a Secretaria de Comissões da OAB ao Gustavo que está aqui presente também e a todas as pessoas que puderam assistir a essa apresentação e em nome do Centro Acadêmico também agradeço a oportunidade de estar aqui mediando essa sessão com vocês e espero que tudo que aqui foi falado possa ser de grande e imensamente grande para todos que puderam assistir Igor muito obrigado pelo convite sucesso aí se precisar de mim fica à disposição lá da PUC Goiás depois entra em contato em termos no Instagram você me manda mensagem passar o contato dos meninos lá do Centro Acadêmico lá Clóvis Bivilaco também acho importante esse intercâmbio e agradecer também eu queria dizer Marcos ver essa carinha e esse quadro e até saudade rapaz é de verdade? é, estou na faculdade vou ministrar a aula agora que bom obrigado desculpa viu ter que sair meu amigo sempre bom estar com você Igor prazer em conhecê-lo Gustavo prazer imenso em conhecê-lo espero que quando eu for a São Paulo eu possa lhe ver pessoalmente lhe dar um abraço no final do ano eu estou por aí a gente vai ter passado tudo isso já estamos vacinados então muito obrigado de coração por vocês e contem sempre comigo Rodoaldo um beijo no coração um beijo para todos vocês para todas e vamos transformar esse Brasil numa realidade mais justa mais plural mais real sim por favor muito obrigado tchau tchau doutor Gustavo agradeço também a oportunidade e fica à disposição aqui em Goiás a Comissão de Estudos Funcionais do AB Nacional e a OAB Goiás fica à disposição também no Centro Acadêmico e também os colegas advogados de São Paulo agradeço a intérprete todos que estiveram presentes e todos membros dessa comissão um abraço gente muito obrigado tchau E aí